Olá, Paixão pelo Tênis traz a playlist da pronúncia correta dos nomes dos tenistas do atual ranking da ATP em agosto de 2022. Nesses vídeos apresentamos uma curta biografia e os nomes dos tenistas que serão pronunciados por eles mesmos. Desta forma não ficarão dúvidas sobre a maneira mais correta de falar o nome de cada um deles. Hoje vamos falar do tenista que é da Espanha, nasceu em 5 de maio de 2003, está com 19 anos, tem 1,83m de altura e é destro. Vamos ouvir agora o nome dito pelo próprio tenista. E você, sabia como se pronunciava este nome? Deixe nos comentários. Vamos ouvir mais uma vez. Nem sempre é fácil, então se precisar volte o vídeo para ouvir de novo. Se gostou deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.